A sombra, você usa a voltagem sempre mais baixa do que a de traço, no caso, né? Para deixar a sombra, sombra ou fazer um print bom? Não necessariamente. Tanto eu, tanto na hora de fazer o traço, quanto na hora de fazer a sombra, eu utilizo algo aproximadamente entre 7 volts. Entre 7 e 8 volts, né? Exatamente. A diferença do traço e da sombra é que, para fazer o traço, você vai fazer uma pegada contínua e meio que arrastando a agulha para poder fazer a linha, né? Na hora de fazer a sombra, você vai fazer movimentos circulares e na sombra, você tem que fazer um movimento circular um pouco mais rápido, porque você precisa sombrear a tattoo. Na hora de fazer um preenchimento, tanto de cor, quanto de preto, você vai ter que fazer um movimento circular mais lento para poder chapar. Então, essa é a diferença entre fazer um traço, fazer uma sombra e fazer um preenchimento ou de preto ou de cor. Se você quiser fazer uma sombra colorida, por exemplo, você vai fazer o mesmo movimento circular um pouco mais rápido do que você faria para poder fazer uma sombra de preto. E aí